Fala rapaziada Bão ou não? Tamo aí na frente de casa hoje Hoje a gente vai lavar o farmalão Curizada, tá sujo pra caramba Ah Taylan, mas tu só Opa Ah Taylan, mas tu só traz vídeo lavando Tu só traz vídeo lavando, a gente quer ver tu trabalhando Quer ver ação, mano Rapaziada Meu, cês tem noção Do trabalho, cara Vocês não tem noção do correrio Que tá aqui, piazada Ainda vai chover, não sei se cês conseguiu ver ali Mas eu acho que ainda vai terminar chovendo Pra terminar Com a minha lavagem Eu tenho que colher silagem Essa semana, eu vou tentar trazer Eu tenho 2 hectares só que não deu grão Do nosso milho Então a gente vai colher em silagem Eu vou tentar trazer pra vocês Fechou rapaziada Desde lá já vai deixando aquele likezão maroto Se inscreve, ativa o sininho Pra não perder nenhuma notificação É, hoje é mais um vídeo dando um trato nele Eu peço perdão Eu queria trazer vídeo trabalhando Mas essa semana eu vou gravar alguma coisa trabalhando pra vocês Fechou garotada? Tamo aí hoje E bora lá Tchau 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 Tchau, tchau. 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 E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Carro de lavoura é foda, Piazada. Mas é isso aí, ó. Ele ainda não tá encerado, vou dar um rolezinho ali nele por fora. Ele não tá encerado ainda, mas eu vou passar a cera depois que ele enxugar. O tempo tá meio pra chuva hoje, Piazada. Não sei se vocês conseguem ver aí, porque a câmera não grava muito bem, mas tá bem escuro. E daí eu ainda tenho que lavar o carro, vou esperar ele enxugar, demora um pouquinho pra enxugar hoje. Vou esperar ele enxugar e daí depois a gente vai passar cera nele também. Acho que eu não vou gravar, porque senão vai demorar muito tempo. E daí acaba ficando meio chato, né? Aí, ó, os chinil, pra quem não viu ainda. Eu tenho chinil. Acho que todo vídeo eu mostro, né? Porque todo vídeo chega pessoal novo aí, pra ver os detalhes do trator. Tem que passar um aspiradorzinho de pó nele aí. Mas tá aí. O chinil não suja, tá pesado. Ele não suja, não encarde. Suja e encarde se tu não cuidar. Quando é meu pai e meu irmão que trabalham, eu boto pano aqui por cima. Porque eles não cuidam. Não adianta. Não cuida, não adianta. Então depois é só pra se incomodar. Então eu boto um paninho aqui por cima. Mas raramente eles trabalham, mas é eu mesmo que trabalho nesse trator. Então... Eles não sujam. Eu trabalhei, colhi silage, poeirão. Sempre os vidrinhos fechados. Pode ver que nem muito poeirão tem por dentro. Porque sempre os vidrinhos fechados. O chão dele tava limpo. Agora eu entrei de botina, né? Porque eu já vou limpar. Mas tava limpinho. Eu tirava o chinelo. Trabalhei, colhi a silage toda de chinelo. Tirava o chinelo ali. Cuidado, cara. Não atrapalhe nada. Não afeta na hora. A gente tava trabalhando pra fora, por hora. Por isso que eu não consegui gravar também. Mas colhi a silage inteirinha. Não passei pano na gabina. Nada. Tá limpinha. Por dentro ele não entra poeira. Fica limpinho. Fica conservado o trator. Fica ótimo, cara. E é só cuidar que não suja, piazada. Se cuidar, não suja. Mas agora tem eles. São tudo estabanados. E suja, né? Fazer o quê? Mas eu trabalho e não sujo nada. Só por fora. Mesmo que ele tava aquele poeirão. Não tem como o cara assoprar o trator na lavoura, né? Mas é isso aí, piazada. Eu espero que vocês tenham curtido. Vamos dar um rolê ali por fora. Deixa o like. Se inscreve. Ativa o sininho. E tamo junto. E aí, piazada. E aí, piazada. E aí, piazada. E aí